Cara, é inacreditável a hipocrisia da esquerda. Olha só o tamanho do fricote dos políticos da esquerda atacando a Rede Minas, porque a partir dessa última segunda-feira começou a ser veiculado um desenho infantil de 8 horas da manhã até as 8 e 10, que chama Dani Protetora. Um desenho produzido aqui em Minas Gerais e que tem como objetivo falar de educação ambiental, proteção dos animais e também de valores e princípios na educação das crianças. É para criança de 6 anos de idade. Mas tem um problema. O problema é que não foi feito pela patota da esquerda. Esse desenho foi criado e desenvolvido pela pastora Daniela Linhares. Então, para eles não serve. Afinal de contas, se não tiver dentro da corrente ideológica, se não for uma pessoa patrocinada lá pela Lei Rouanet, não serve. Estão acusando o mau uso de dinheiro público, que é uma grande mentira. O desenho está sendo veiculado, cedido pela autora. E, ao mesmo tempo, esse tipo de conteúdo está sendo passado na Rede Minas, assim como outros programas passam. Agora, atacar de graça a Rede Minas e também o governador e todo mundo é a face oculta da esquerda. Se eu fosse você, deixaria a sua criança assistir. E você vai ver o tanto que é importante esse tipo de conteúdo na rede aberta. Então, fica aqui o registro do meu apoio e curta e compartilhe esse vídeo. Afinal de contas, essas narrativas não podem prosperar. Tchau. Tchau.